R.S. Esporte Internacional e Cruzeiro empatam em 0x0, ficando distantes do G4 do Brasileirão. As declarações de pós-jogo você vê agora, logo após o nosso comercial. Continue aí com a gente. Nota Fiscal Eletrônica, PISPED. Se esses novos estão complicando a sua empresa, entre em contato com a Charute Chimites Contabilidade. Só lá você vai encontrar contabilidade com tecnologia. Ligue pelo telefone 3458062013. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Uma cultura diferente das partidas anteriores. Acho que a gente conseguiu ficar, é ofensiva também, todo mundo ajuda. Então é grande a Deus. Essa entrega que a gente teve hoje, por detalhes a gente não saiu com a vitória, mas foi um belo jogo. Não, acho que não. Acho que nós poderíamos ter um resultado melhor. Jogamos para isso. Tivemos, taticamente, uma boa mecânica de jogo. Tecnicamente, alguns erros ainda que temos que corrigir. Mas acho que o Cruzeiro vem na sua terceira partida muito boa, enfrentando times bons, que estão brigando aí pelo G4. Daí vamos enfrentar de novo no próximo final de semana. Então acho que nós temos que manter isso, passar por esse momento, ter persistência. E saber que a vida e o futebol são assim. Nós temos que persistir, trabalhar, trabalhar, até acharmos o nosso ponto. Acho que a gente vem jogando bem. Infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mas o ponto... O ponto é importante falar como é o Cruzeiro, que é sempre difícil jogar e tem muita qualidade. Não vai valer o ponto se a gente vencer em casa. Eu acho que dentro da parte defensiva nós ganhamos. Perdemos um pouquinho com o Fred jogando de costa, o que eu até não gosto muito, que o Fred joga de costa daquela maneira. Principalmente quando encaixa na marcação. Mas tentamos corrigir no segundo tempo. O Lucas entrou super bem. Está ganhando a confiança. O Lucas é um jogador que cresceu muito, está crescendo bastante. E já está começando a entrar em relação... Mas é difícil jogar contra o Cruzeiro fora de casa, a gente sabe. Foi um ponto somado, no meu ponto de vista. É óbvio que aumenta em relação ao G4, ao Vasco. Mais dois pontos e diminui uma partida. Então começa a ficar complicado. Mas dentro do nosso planejamento ainda as coisas estão dentro do que a gente está traçando. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto